Olá, vamos continuar em Lisboa, nosso último programa foi sobre Lisboa, falamos sobre São Vicente de Fora e hoje nós vamos falar sobre a Sé e sobre o Convênio de Carmo E por que isso? Porque eu vou trazer a história da Constança Constança e esse livro aqui da Isabel Machado, eu já indiquei dois livros dela O Infante Dom Pedro e a Luísa de Gusmão E hoje eu estou indicando Constança, também da Isabel Machado Constança, traída por Pedro e Inês Esse livro também é espetacular, é um livro, enfim Constança foi uma rainha de Portugal, ela era de Castela O pai dela era um duque muito importante, Juan Manuel E ela, criança, 10 anos, está casada com o rei de Castela e Leão, o Afonso XI Está casada com ele, mas enfim, é uma criança, está esperando ela crescer Para o casamento ser consumado E ele acaba repudiando ela, diz Não, não, esse casamento está, ela não consegue a anulação do casamento Para casar com a Maria Quem é Maria? Maria é filha do rei de Portugal Quem é o rei de Portugal? Afonso IV É o rei de Portugal, filho de Dom Diniz Casado com Beatriz Muito bem, os dois, tem dois filhos Maria e Pedro Pedro é o que vai ser aquele do Pedro e Inês Muito bem Maria, ela é citada nos Lusíadas Está aqui os Lusíadas, que também é uma obra que, enfim Todo mundo que está aqui tem que, enfim, está em Portugal Garotada estuda E lá Camões cita Maria como a fermosíssima Maria Isso é uma mulher muito bonita E ela acaba substituindo a Constança O casamento dela é anulado E a Maria casa com o Afonso XI Só que o Afonso XI é um acelerado O rei de Castela Trata ela mal, ele tem um amante E que vai ter vários filhos com ela E a Maria é muito maltratada O pai dela, o Afonso IV, está possesso com essa história toda Mas, muito bem Acaba tendo, por toda uma série de intrigas E aí você tem que ler o livro Para poder acompanhar essa história a fundo Mas a Constança acaba sendo destinada A casar com o Pedro Com o Pedro, príncipe de Portugal Muito bem Ela vem lá, depois de mil peripécias Ela acaba vindo para Portugal E casa com o Pedro E o Pedro não queria aquele casamento Porque, enfim, o Pedro era meio playboy Ele, enfim, ele queria casar por amor Enfim, gosta muito de caçada Já tinha falado para o pai Digo, não me arranje uma noiva Eu quero conhecer, enfim E o pai, o Afonso IV Que era um sujeito autoritário Enfim, obriga ele a casar Com a Constança Manuel E é óbvio que isso não vai dar certo Quem vem no secto dela? A Inês A Inês, que era uma das aias dela Ela é uma moça belíssima Ela vem lá da Galiza Loura, uma pele muito branca E linda, formosíssima A beleza dela é exaltada Em tudo que é lugar Está exaltando a beleza da Inês E o Pedro fica enlouquecido com a Inês E vai ter lá um caso com a Inês E que é, enfim, a aia da sua mulher Da Constança O sofrimento da Constança É uma coisa pavorosa Uma coisa horrível Enfim, e ela vai acabar morrendo Enfim, acho até que um pouco de desgosto disso Ela tem um filho Com o Pedro Que é o Fernando E que vai ser O futuro rei de Portugal Por que eu estou cantando essa história toda? Para que a gente vai Quando a gente vai visitar a Sé A gente vai ter lá Dois túmulos Na Igreja da Sé A Sé, por si só, já vale a visita Mas tem dois túmulos lá Que são do Afonso IV E da sua esposa Beatriz Então eu acho que é interessante Você chegar lá na Igreja da Sé Você veio lá de São Vicente de Fora Que a gente já falou Deve lá, podia ter um programa São Vicente de Fora Viu os azulejos da Fábula de La Fontaine Viu o Panteão dos Bragança Enfim, viu a cisterna do Afonso Henriques Viu todo Enfim, tudo que há para ver em São Vicente de Fora Desceu Deu lá de cara com a Sé Que é aquela coisa Aquele espetáculo de igreja E lá tem o túmulo Do Afonso IV E da Beatriz O Afonso IV é aquele rei Filho do Diniz O Diniz Foi o rei muito importante Já falei sobre ele Falei sobre o Pinhal de Leiria E é o cara que institui o português Como língua oficial Aqui tinha amante Vários filhos bastardos Casado com a Rainha Santa Isabel E o filho O Afonso IV Ele foi um dos poucos reis De Portugal Que não teve amante Não teve filho bastardo Porque ele viu o sofrimento da mãe Então ele era um cara fiel Um rei fiel A esposa E ele era muito austero Em relação a isso Então ele sofre ali Com o comportamento do filho E ele foi Quer dizer O Afonso IV Ele teve vários aspectos importantes Ele governou com muita paz Mas teve Teve uma batalha Que eu acho que eu já falei sobre isso Quando eu falei sobre Guimarães Em que foi o seguinte O genro dele O Afonso XI Está lá em Castela Casado com a filha Com a Maria Com a formosíssima Maria E está sendo assediado pelos moros Os moros estão Enfim Tem o reino de Granada E eles estão invadindo Querendo invadir E estão com o planejamento De retomar a Península Ibérica O Afonso XI Está desesperado com aquilo E pede para o sogro ajuda E que o sogro finge Que não é com ele E o Afonso XI Se humilha Pedindo Pedindo para a mulher Que ele maltratava Para ir lá pedir para o pai E o pai acaba concordando O Afonso IV Rei de Portugal Resolve socorrer o genro Na guerra contra os moros E ele foi fundamental Nessa vitória A batalha de Salado Em 1340 Foi uma vitória importantíssima Talvez seja uma das vitórias Mais importantes Que os reinos Da Península Ibérica Tiveram Sobre os moros E que isso Tem um monumento Em relação a isso Está lá em Guimarães Que ali em frente A igreja de Nossa Senhora da Oliveira Tem um monumento A batalha do Salado Então esse rei Afonso IV Ele foi um rei muito importante Mas ele é muito conhecido Por ter... Foi o rei que mandou matar Inês Ele, enfim De fato Ele queria proteger Trono do neto Do Fernando A mãe já tinha morrido A Constância já tinha morrido E aí a preocupação dele Era proteger o Fernando Voltando aqui ao turismo Quando chegar lá na sede em Lisboa Não deixe de visitar o túmulo Do Afonso IV E da sua mulher Beatriz Indo para o outro lado Você vai ao Convento do Carmo Que está ali o Convento do Carmo É um museu a céu aberto Por quê? Porque foi destruído No terremoto de 1755 O terremoto foi um horror Enfim, teve terremoto Teve tsunami Incêndio Enfim Lisboa era uma das cidades Mais importantes da Europa E sofreu muito Com esse terremoto E lá Tem um museu A céu aberto Lá no Convento do Carmo E que tem alguns túmulos E dois deles são Que eu acho que vale a pena Você visitar Um é o do Fernando O filho do Pedro Com a Constância Que é um túmulo gótico Está lá E o outro É o da Constância Que se fala muito pouco A gente sempre fala Do amor Do Pedro e da Inês Já fez um programa Sobre isso Do Pedro e da Inês A gente exaltando o amor Mas Depois que você lê O livro Da Isabel Machado Em que se fala aqui Sobre a Constância Enfim Traída por Pedro e Inês Eu acho que a gente Acaba tendo uma outra Uma outra visão Sobre toda essa Essa questão Não só recomendo A leitura do livro Como acho que é interessante Visitar lá Quando for visitar O Convento do Carmo Enfim Saber que aquele túmulo É de Constância Que foi rainha de Portugal Que foi casada Com Pedro Que foi traída Por Pedro e Inês Aquela ali É a Constância E junto O túmulo Do seu filho Fernando Que foi um rei Fraco O Camões Num dos cantos dele Ele até fala O seguinte Que o fraco rei Faz fraco A forte gente Ou seja Portugal Sofreu muito Por conta Da fraqueza Do rei Do Fernando Ele não foi um bom rei Dito até Pelo Pelo Camões Nós vamos Em outros episódios Falar um pouco Sobre essa Sobre o Fernando Também Mas enfim Hoje Eu queria então Indicar Quando tiver Lá em Lisboa Visitou A Sé Túmulo do Afonso IV E da Beatriz Foi no Convento do Carmo Enfim Ali pertinho Da brasileira Pé do Chiado Enfim Subiu ali Você vai achar fácil Praça Luiz de Camões Enfim Visitar o Convento do Carmo Que vale muito a pena Túmulo do Fernando E da sua mãe Da Constância Gostou do nosso vídeo? Sineta Mensagem Se inscreva no canal Enfim Faça a sua pergunta Tá bom? Muito obrigado